Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui na casa da minha cunhada, né? Cheguei agora que eu fui ali na loja de doces pra fazer o topo do bolo e eu vou decorar aqui que hoje é o aniversário dela. Então assim a gente vai fazer uma decoração e eu vou estar mostrando aí e compartilhando com vocês, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like, tá bom gente? Então vem comigo pra mais um vídeo. E aí pessoal, e assim ficou a montagem, ó. O pano ali de fundo, nesse tom rosado. O bolo, o detalhe do bolo, ó. Lúcia Helena. As flores são naturais. A velhinha aqui de 50 anos. Aqui eu já fui batido sem querer. Aqui as cúpulazinhas. A cúpulazinha eu coloquei uma flor natural. Scopecake, gente, antes de iniciar o nome dela, ó. Formando o nome dela, Lúcia Helena. E olha aqui, ó. E aqui nessa outra cúpulinha aqui, nessa outra, é o Lúcia Helena. Esse arranjo lindo aqui é artificial. Olha que lindo. E aqui são os docinhos, mini bolo. Com o coraçãozinho em cima. Aqui são as bolas. Peguei no dourado e nesse rosado. E aqui embaixo ficou ali mais a plantinha natural. Aqui mais docinho, de damasco. Aqui os de nozes. Tá escuro, tá, pessoal? E aqui damasco e nozes. Uma misturinha que eu fiz. Olha, veio a bandeja, esses pratos, né? E assim ficou. Nessas outras mesas que a gente uniu, a gente comprou. Gente, não, Lúcia, né? Essa panelinha de barro, que é típica daqui também do Espírito Santo, né? A torta capricha, a buqueca, né? E aqui ela escreveu... A data de nascimento, a data do aniversário e Lúcia Helena. E tá com doce, gente. Com balinha de cor aqui dentro. Aqui uma torta. A torta. Metade, ela tem a mexe, metade não. E aqui os canapés que a gente fez, né? Essa barquete de alho poró com frango. Os famosos espetinhos que a gente faz, ó. Com matinho, queijo branco, manjericão e azeitona. Esse palito de bambu, gente, que é uma gracinha. Olha o chan que dá. Ali o canudo também com patê de frango. E aqui mais um tomatinho. E aqui a gente vai colocar o coquetel sem álcool. Pegamos esses canudos e cortamos ao meio, né? Essas tampas de floral e de espiral, né? Aqui, ó. Mas é em papel. E coloquei os copinhos aqui pra pessoa se servir ali na coquetelinha. Na suqueira, né? Bom, gente, assim ficou, ó. Bom, gente, assim ficou, ó. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje é um final de semana, né? E essa semana foi bem corrida pra mim, por causa do meu marido adoeceu. Teve o aniversário da minha cunhada. Semana passada foi o aniversário do meu marido. Então, é assim. Eles fazem aniversário. Os irmãos fazem aniversário próximo, né? Teve o aniversário do meu sobrinho também, né? Então, assim, setembro é o mês cheio, né? E cansou bastante. Porque aqui em casa é assim. Agosto é meu filho, setembro é meu marido e outubro sou eu que faz aniversário, né? Então, eu demorei um pouco fazer vídeos, tá, gente? Tá indo vídeos com atraso aí no canal. Mas não tô deixando de postar, não, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, tá? Deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Que isso me ajuda muito mesmo, né? E eu agradeço de coração, tá, pessoal? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês, né? Algumas tarefas aqui de casa que eu pretendo fazer. Estou cansada, mas, né? Fazer o quê, né? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, assim, ontem eu já consegui... Ontem, à noite, eu coloquei roupa pra lavar. Joguei uma água aqui nessa área, né? Porque essa obra daqui, gente, de trás, ó. O prédio tá tudo sendo erguido. E tá dando poeira que eu deixei a minha báscula aqui aberta. Aí, quando eu chego à noitinha, só poeira. Aí, lavei aqui atrás, porque daqui a gente vem e vai pra casa, né? E acaba levando a poeira pra lá. Então, assim, eu já joguei uma água, já tá limpinho o chão. Porém, tá bagunçadinho, né, gente? Devido a essas correrias mesmo, né? E ali, ó, já estendi. Vou mostrar pra vocês que eu já estendi a roupa no varal. Um pouco de roupa, né? Mas já tem roupa ali na máquina, que eu lavei ontem à noite. E vou estar estendendo nesse varal. E aqui, gente, ó, lavei essa sacola, essa sacola da minha cunhara, que eu tenho que devolver. O tapete aqui, opa, o tapete aqui já tá limpinho. Ele não tinha secado direito. Aí eu tornei a lavar, que fica com mau cheiro, né? Tornei a lavar. E, gente, se Deus quiser, muito em breve, isso aqui, essa cena de bagunça ali desse armário, aquela tábua de poça, vai acabar, né? Porque, eu não sei se eu já falei aí no vídeo anterior, mas eu acho que não, né? Eu vou estar comprando, tá? Armários pra cá. Já tá definidos os armários. Eu vou estar comprando pelo site, gente, os armários modulados. É um preço, é um valor mais acessível, né? E vai dar, vai estar me resolvendo aqui a minha bagunça, né? Só que eu vou comprar aqui pra área, né? Já tirei a medida, já separei no site direitinho, já sei quais são os que vou comprar. Só tô esperando aí chegar dia 27 pra tá fazendo a compra, né? Então, vai resolver aquela minha bagunça toda ali. Esse armário vai lá pra casa da minha cunhada, que eu vou doar pra ela, né? Vou ter espaço pra guardar essas coisas aqui, ó, que eu deixo tudo exposto, porque eu uso mesmo, né? Inclusive, ontem que eu usei isso aqui, né? Aí eu vou estar compartilhando aí com vocês, né? Quando chegar o armário, que eu acho que vai levar um mês pra ser entregue, né? E a gente vai montar aqui, meu marido vai me ajudar a montar. Mas eu ainda tô só esperando o dia certo pra comprar, tá bom, gente? Então, ah, tá. E hoje também, o que eu quero fazer, gente? Limpar minha geladeira, né? Minha geladeira já tá sujinha aqui por dentro. Desde quando eu comprei, né? Eu tenho ela há alguns meses, poucos meses. E tem que organizar, limpar, né? E eu quero estar limpando aí com vocês, ó. Organizar, tirar o que não presta mais. Tá bom? Mas não vou desligar ela do congelador, não. Porque eu congelo... Aqui as gavetas de congelador até que estão limpas. Mas só por dentro mesmo. E também, eu quero... É, acabar com uma bagunça, gente. Aqui no meu roupeiro, né? Nesse quartinho aqui no home office. Por quê? Eu espero ficar passando roupa, querer passar roupa. Eu não consigo guardar as coisas sem passar. Mas, infelizmente, gente, com a correria do dia a dia, né? Não vai dar pra eu estar fazendo isso. Então, o que é que eu pensei? Eu falei assim, vou guardar todas as roupas sem passar nas gavetas, nos seus devidos lugares, né? E vou desocupar meus armários, que estão muito cheios de roupa. E na medida do possível... A medida que for usando, a gente vai passando. Porque eu passo roupa todos os dias, gente. Antes de ir trabalhar todos os dias, tá? Então, eu falei assim, a medida que eu vou... Vou passando, eu vou... A medida que for usar, né? Aí eu passo rapidinho na hora, né? Então, gente. É isso que eu pretendo fazer hoje. Cansei só de falar, tá? Fora isso, ainda tem o almoço pra fazer, né? Que agora é pela manhã, né? Então, assim... Ainda tem o almoço pra fazer aí. Só tá eu e meu filho em casa, né? Meu marido foi consertar outra casa da mãe dele. Ajeitando, tá? Ajeitando lá, mas já tá terminando. Graças a Deus, né? Pra poder colocar pra alugar. E é isso aí. Então, vamos lá? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, gente, eu tava... A roupa continua lavando e eu vou tá dobrando agora as roupas pra guardar lá direto no guarda-roupa sem passar mesmo, tá bom? Uma baguncinha aqui, ó, da mesa do café que eu não tirei ainda, né? Mas, vamos lá. Gente, aqui já é a segunda lavagem da máquina, né? Vou tirar as roupas agora e ainda tem mais que eu vou colocar os cobertores. Aproveitar que o tempo abriu, ó. Tá um solzinho bom aqui. E vou também fazer esse frango aqui, gente, a passarinha. Vou lavar essas louças, falta lavar, né? E esse frango da passarinha eu vou tentar fazer ele em panadinho. É... Aí eu vou mostrar ele pra vocês. Uma maneira que fica bem crocante, tá bom? Pessoal, ó, o tempo abriu bem aqui, né? Graças a Deus, né? Já estendi aqui, olha, as roupas ali. Ali no varal de chão. Aqui. E tem mais essa aqui que soltou a cortinha lá em cima. Aí tem que pegar a escada pra poder puxar, né? Mas aí eu deixei assim mesmo porque é bom que bate vento ali. Mas deram uma queimadinha aí. Veio folhige aqui pro chão, né? Eu já varrei aqui mais ou menos, olha ali, ó. De queimado. Lá na sala tá cheio que eu deixei a porta aberta. E vou tá lavando. E eu já tô na terceira máquina de lavagem, né? Mas aí eu coloquei mais uns cobertores. Um casaco meu que tava sem usar, né? Que eu tinha pendurado. E agora, enquanto isso, eu vou fazer a comida, gente. Porque já são meio dia e pouco aqui. Aí o que que eu fiz? Peguei aquele frango, passarinho. Lá passei uma aguinha nele rápida. Vou colocar aqui pra ferver um pouquinho. Mas eu vou usar... Vou colocar vinagre e vou usar esse tempero aqui. Arisco, né? Que é o... Pra aves, peixes e arroz. Só pra dar um saborzinho, tá? E um pouquinho de pimenta rosa. Vai ficar um pouquinho picante. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho do vinagre. Só pra sair aquele mau cheiro, gente. E cozinhar também um pouquinho, né? Coloca isso aqui. Coloca uma pimentinha. Porque vai ficar bem crocante. E eu gosto dessa pimenta rosa, gente. Então vou colocar elas inteiras aqui. Ela é muito perfumada também. Enquanto lava aqui, eu vou lavar... Enquanto ferve aqui, eu vou tá lavando louça agora pra ir adiantando o nosso almoço. Eu já tinha arroz feito ali, né? De ontem. Então só vai ser isso mesmo hoje, gente. Que eu tô muito cansada. E tô adiantando o que eu posso. Que eu vou sair ainda. Então, pessoal. Já fervei aqui, ó. O frango. Já escorri. Tô deixando ele... Já tá sequinho. Eu vou empanar ele agora. Mas antes eu vou tá fritando. Primeiro essa batata aqui que eu ralo. Eu lavo ela e passo no ralo. Aquele fatiador, né? Assim, eu gosto de tá fritando. Porque ela fica bem crocante. E frita super rápido. Meu filho, ele é louco por essa batatinha. Aí, gente, qual o segredo? É sempre deixar ela imersa no óleo. Mesmo que você coloque... Ó, você vê que eu coloquei aqui várias quantidades, né? Mas sempre deixar ela encharcadinha. Pra ela não grudar uma na outra. Aí, aqui, eu coloquei dois ovos, ó. Vou colocar... Orégano. É... Páprica doce ainda tem um pouco, né? Vou tá colocando ela. O açafrão acabou, gente. Vou tá colocando sal também, né? Porque lá eu não coloquei sal. Na água. Aí, aqui, gente, vocês colocam o tempero que vocês acharem necessário, né? O meu chumichuri também acabou, que eu gosto de colocar, né? Vamos misturar tudo. E nessa mistura desses temperos... Vocês colocam, pra dois ovos, uma colher de trigo. Aqui, ó, gente. Já coloquei o trigo. Tá meio grossinho. Eu vou pôr um pouquinho de água pra diluir um pouquinho. Não tem problema. Vai ficar mais rarinho. Ó. Tá vendo? Aí, ele pega direitinho no franguinho. Ó, gente. A batatinha. Super crocante, hein? Tá vendo? Aqui, ó. Assim. Aí, depois... Eu coloco esse primeiro nesse papel. Depois, eu passo ela pro outro, ó. Ela solta tudinho, ó. Tá vendo? E, ó, super crocante, ó. E assim ficou, gente, ó. O franguinho, ó. Super crocante, ó. Bem temperadinho. Uma delícia. Aqui, eu misturei ketchup e mostarda, né? E aqui tá o prato do meu filho. Tá, gente? Hoje que eu decidi... Eu não sou de fazer muita fritura. Mas hoje eu decidi fazer esse franguinho, né? Final de semana. Uma batatinha assim pra ele tá comendo. Que delícia, hein? Pessoal, é... Eu já almocei, né? Vocês viram aí que eu já almocei. Eu acabei limpando aqui um pouquinho a casa, né? Limpando aqui o banheiro. Lavei, né? Deixei tudo limpinho, cheirosinho, ó. Tá? Aqui também na sala, dei uma limpadinha. Arrumei aqui. Meu filho tá vendo o jogo, né? Aquilo ali vai lá pra cima. Tá tudo cheirosinho aqui a mesa, ó. Tudo cheirosinho e gostoso. Aqui no quartinho também limpei. E aqui também, eu organizei. Aqui também, gente, ó. Já deu uma ajeitadinha ali. Ali é mais roupa pra lavar, né? Estendi já mais roupa. Não, aqui já tinha mostrado pra vocês, né? Lavei a sacola. Tem roupa ali na máquina lavando. Limpei os tênis, sapatos do meu marido, do meu filho. Lavei as louças. Já deixei aqui embaixo do pano secando, né? Limpei o fogão também. Ali essa é a panela de arroz que eu deixei ali em cima, que ainda sobrou, né? E tá assim, o quartinho, gente, aqui, eu dei uma ajeitadinha rapidinho, mas tem que guardar as coisas ali. Mas tá tudo limpinho, cheirosinho. Tá? E eu quero agradecer aí, né, a companhia de vocês. Eu vou dar uma descansadinha, gente. Meu filho fechou ali a cortina, pôs o teu escuro um pouquinho. Mas eu quero estar agradecendo aí, né, por vocês terem ficado comigo nesse vídeo, né? E não deixe de se inscrever e deixar seu like, tá, gente? Agora eu vou dar uma descansadinha, né? Ver uns vídeos. Tava editando também mais um vídeo aí pra vocês, que tá indo com atraso, mas já vou colocar outro vídeo, tá bom? Então, vou terminando por aqui, tá? Fique com Deus e super beijo e até a próxima. Tchau!